Música Começam agora as aulas do quinto ano do ensino fundamental. Música Vem aí, matemática! Música Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Annaly. E hoje nós vamos continuar fazendo atividades aqui para a gente ficar super fera na matemática. Pelo nosso esforço. Lembra que a professora sempre fala isso para vocês. Se a gente se esforça, a gente consegue aprender muito, mesmo que a gente erre, tá bom? Essa é uma condição necessária aqui para as nossas aulas. Nós temos que nos esforçar. Se a gente errar, a gente apaga e arruma. Combinado? Ótimo! Então, vamos ver o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos lá? Então, hoje nós vamos trabalhar com as identificações das equivalências entre as frações. Então, nós vamos trabalhar com frações equivalentes. Nós vamos reconhecer frações decimais como frações com denominadores de 10, de 100 e de 1000, associando aos números decimais. Vamos resolver problemas de divisão com números naturais. E vamos identificar múltiplos e divisores de um número natural. Então, tudo isso nós vamos fazer na aula de hoje, com as atividades aqui com a professora. Então, fica ligadinho, pega o seu lápis, o seu caderno, faz aí... A gente vai fazer alguns rabiscos, a gente vai fazer algumas anotações. Mas isso daí é pra gente ficar ainda mais fera naquela aprendizagem que a gente já fez, dessas temáticas que a gente trouxe na aula de hoje. Feito? Muito bem! Então, vamos ver a primeira, o que a gente vai fazer por primeiro? Vamos lá? Então, o nosso primeiro momento é trabalhar com as equivalências entre frações. Então, nós vamos trabalhar com as frações do hexágono. Sabe o que é o hexágono, né? Hexágono é uma figura plana de seis lados. Então, essas pecinhas que nós estamos vendo aqui na telinha, nós vamos usar com a professora lá na bancada pra trabalhar com as frações equivalentes. Vamos lá comigo? Então, estamos aqui, ó, com as pecinhas do hexágono, né? Todos eles, a professora colocou aqui várias pecinhas dos hexágonos pra vocês identificarem agora as equivalências. Primeiro, o hexágono, o inteiro é esse aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, um inteiro. Esse um inteiro é sem repartir, ó. Ele não tá nem um pouquinho dividido, tá vendo? Ele tá inteiro. Então, o hexágono inteiro. Aí, nós temos a fração aqui, ó, que a gente dividiu ao meio, ó. São dois pedaços. E ele equivale, ó, se eu colocar essa pecinha em cima e essa aqui também em cima do hexágono, vocês vão ver que elas são exatamente do mesmo tamanho, ó. Então, os dois pedacinhos aqui, né? Esses dois pedacinhos equivalem a um inteiro do hexágono. E se eu tirar só esse pedacinho que eu quero, só a metade, essa metade vai corresponder a um meio, né? Então, ó, um meio significa esse tamanho aqui, que é o tamanho só da metade, ok? Muito bem. Então, agora, nós vamos pegar outra, outras equivalências aqui, ó. A pessoa vai voltar aqui nessa. Vamos pegar essas pecinhas azuis. Vamos colocar sobre o nosso hexágono, ó. Duas, mais uma, três. Então, aqui eu tenho três partes, né? Uma, duas, três. São equivalentes ao inteiro. As três juntas valem um inteiro. Agora, se eu tirar duas, né? Vamos voltar as duas lá pra baixo, né? Pra responder agora essa questão aqui, ó. Eu tenho uma parte daquelas três que eu tinha. Então, eu tenho aqui um terço. Lembrando? Ótimo! Um terço. Maravilha! Agora, vamos pegar a outra parte lá do laranja. Agora, né? Vamos pegar aqui essas partes laranjas. A professora vai trazer aqui, ó. São quatro partes, estão vendo? E a professora vai colocar essas quatro partes sobre o hexágono. Pra vocês verificarem a equivalência das quatro partes. Opa! Aqui. Ó. Colocamos as quatro partes. Então, os quatro quartos são exatamente o inteiro, né? E se eu tiro aqui três partes, vamos voltar com elas lá pra baixo. Vamos deixar só uma parte. Então, eu tenho uma parte daquelas quatro. Eu tenho um quarto do hexágono. Entenderam isso? Ótimo! Agora, nós vamos pegar a última parte aqui, a verde, né? Essa parte colorida aqui de verde. Eu vou pôr aqui três pedaços. Ó, são três triângulos grudadinhos. E mais os três triângulos grudadinhos ali. Então, eu tenho aqui, ó. Seis pedacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis pedacinhos que formam o hexágono inteiro, né? E se eu tirar, né? Deixar aqui só um pedacinho. Vamos tirar aqui os outros. Deixar só um. Se eu deixar só um pedacinho, eu vou ter exatamente um sexto do hexágono. Verificaram isso? Ótimo! Então, agora, nós vamos trabalhar com as equivalências aqui. Então, se a professora pegar, por exemplo, né? A metade. Só a metade. Vou pegar só esse pedacinho da metade aqui. Ótimo! Se eu pegar só a metade, quanto que eu vou ter que pegar, por exemplo, aqui do laranja, pra ficar igualzinha a metade. Ah, então, olha aqui. A pessoa já deve pegar pra vocês verem pronto aqui já, ó. Eu tive que pegar dois laranjas pra corresponder ao mesmo tamanho. Vocês estão vendo que vale a mesma coisa, o mesmo tamanho? Então, se vale a mesma coisa, o mesmo tamanho, significa que elas são equivalentes. Então, olha qual que é a fração. A fração do meio, vamos colocar aqui, ó. O meio. E essa aqui é a fração do dois quartos, né? Dois pedaços daqueles quatro que nós tínhamos. Então, a metade, ou um meio, é igual a dois quartos. Então, olha o que a professora vai fazer aqui no meio agora. Deixa eu pôr mais pra cá esses. E vou colocar aqui, ó, o sinalzinho de igual. Significa que essa fração é igual a essa. Então, elas são equivalentes. Valem o mesmo pedaço, ok? Será que tem outra fração que também vale a metade aqui nessas outras representações? Então, a professora vai tirar agora essa aqui do dois quartos. Vamos tirar. E vamos pegar, por exemplo, essa outra aqui, ó. Dos cestos, né? Que era o verde lá que a gente tinha descoberto, né? Que eram os cestos. Eu tenho quantos cestos aqui? Um, dois, três. Que vale exatamente ao mesmo tamanho dessa metade. Então, eu tenho três das seis. Eu tenho três cestos. Então, três cestos também equivale à metade. Eles são equivalentes. Valem a mesma coisa. Entenderam isso? Ótimo! E agora, vamos tirar aqui essa dos três cestos e a do meio. Vamos tirar e vamos pegar agora outra fração. Nós vamos pegar agora o inteiro e vamos pegar somente a do terço agora. Essa aqui que era um terço. Exatamente esse pedacinho. Então, vamos por aqui. Um terço. Agora, eu quero saber dos cestos. Quanto que eu vou pegar dos cestos? Então, vou por o inteiro de novo aqui. E eu quero pegar dos cestos. Quantos pedacinhos dos cestos eu tenho que pôr aqui pra fazer esta fração do mesmo tamanho dessa fração aqui, ó. Ou seja, o mesmo tamanho de um terço. Vamos ver lá quantos que eu vou ter que pegar? Então, a professora vai pegar aqui as pecinhas verdes. Então, ó. Eu tenho que pôr nessa mesa, no mesmo tamanho. Vamos pôr mais uma aqui. Fechamos o mesmo tamanho? Fechamos. Então, aqui, quantos cestos eu tenho ali? Isso, eu tenho dois cestos, ó. Dois dos seis que cabem aqui. Que é igual, ou seja, equivalente a um terço, ó. Elas estão o mesmo tamanho. Mas, professora, se eu colocar assim, ó, desse outro jeito, também vale dois cestos, é? O mesmo tamanho que tem lá na outra? O que que vocês acham? Sim, ela só tá colocada na posição diferente dessa. Mas, também equivale a um terço, que é o mesmo tamanho daqui, ó. Dois cestos equivale a um terço. Porque, se eu mexer nessa aqui e colocar ela pra cá, ó, vai dar exatamente a mesma que tá ali. Então, a posição que eu coloco as pecinhas, não interessa. Eu posso pôr ela em qualquer posição, desde que ela corresponda ao mesmo tamanho da fração. Então, quando eu faço isso, eu digo que essas frações são equivalentes, ok? Muito bem. Então, agora, vamos fazer algumas atividades lá na telinha com a professora. Muito bem. Então, vamos fazer algumas atividades aqui com a professora agora. Então, vamos lá. Número um, aqui, ó. Observe na telinha de vocês. Observe os hexágonos. Qual é a fração da parte pintada de cada um deles? Então, veja o que nós fizemos lá na mesa, né? É bem parecido. Então, nós temos ali três figuras hexagonais, ou três hexágonos. Cada um deles foi dividido em algumas partes distintas, né? E depois foi pintado. Foi pintado exatamente a mesma parte, só que com tamanhos diferentes. Qual é a fração de cada um deles? Como que vocês acham que é? Olha lá a primeira. A primeira é como? Tem um inteiro dividido em duas partes. Ótimo. A segunda é o inteiro dividido em seis partes. E o último é o inteiro dividido em? Conte lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, o último é doze partes. Na primeira, no primeiro hexágono, eu pintei a metade. No segundo, eu também pintei a metade. E no terceiro, também a metade. Só que são frações de números diferentes, né? Nós vamos representar agora essas frações que são equivalentes. Mas todas vão ser representadas pela metade. Vamos lá. A primeira é um meio. A segunda é? Três sextos. E a terceira é? Seis doze avos. Então, observe ali nos números, ó. O numerador é a metade do denominador. Observaram ali? Ó. O um é metade do dois. O três é metade do seis. O seis é metade do doze. Então, toda vez que eu for representar uma fração que representa, né, a metade, isso vai se manter. O numerador vai ser sempre a metade do denominador, tá? Todas essas frações representam a metade do inteiro. Ótimo. E o que podemos dizer, então, nessas frações? Nós podemos dizer que são frações que representam o mesmo tamanho do inteiro. Por isso, são frações equivalentes. Vamos para a próxima atividade agora? Vamos lá. Agora, nós temos aí, ó, uma atividade também sobre o hexágono, né? Que nós estamos trabalhando com ele hoje. Para vocês perceberem que nem sempre a gente tem frações só do círculo, ou frações só do quadrado, ou frações só de retângulos. A gente pode fazer frações de qualquer inteiro, né? Então, a professora hoje trouxe hexágonos para vocês verificarem essa diferença também, que eu posso fazer frações de outras figuras. Muito bem. Então, vamos lá. Número 2, né? Luiz, Renata e Carla desenharam hexágonos do mesmo tamanho. Cada um deles dividiu a sua figura em partes iguais e pintou uma ou mais partes de azul. Como vocês estão observando aí no desenho. Qual dos hexágonos teve o maior pedaço pintado de azul? Olha lá o desenho do Luiz, o desenho da Renata e o desenho da Carla. E agora, vamos analisar cada um deles. Ali embaixo está escrita uma frase que nós vamos completar ali naquelas linhas em branco. Vamos ver que a professora, então, junto comigo. Luiz dividiu o seu hexágono em quantas partes? Quantas que tem ali no desenho do Luiz a divisão que ele fez do hexágono dele? Isso! Foram três partes iguais. Quanto que Luiz pintou dessas três partes? Uma. Muito bem. E Luiz, então, pintou do hexágono inteiro um terço. Ótimo! Muito bem. Viram como é que a gente vai fazer o preenchimento ali das lacunas? A gente vai preencher assim, com as partes que foram divididas e as partes que foram pintadas. Depois, eu vou pôr a fração correspondente a essa parte pintada. Lembrando que o denominador sempre é o total, que eu dividi o meu inteiro. E o numerador vai ser aquela parte que eu estou querendo. No meu caso aqui, eu estou querendo a parte em azul. Tá bom? Vamos para a Renata agora? Renata dividiu o seu hexágono em seis partes. E ela pintou quantas? Duas partes. E agora, qual será que é a fração que a Renata vai ter que escrever ali? Ou nós vamos ter que escrever para a Renata ali naquele espaço? Eu tinha seis na divisão do meu inteiro. E eu tomei, eu peguei, eu pintei duas. Qual é a fração? Dois sextos. Ótimo, que também, né? Representa ali aquele pedaço que a Renata pintou. E a Carla? Vamos ver a última lá. A Carla, ela dividiu o hexágono dela em doze pedaços. Isso, a gente já sabe que ele tem doze. Se você está assim com dúvida, é só você contar ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E ela pintou quatro pedaços. Então, se tinha doze o meu inteiro. A Carla vai pintar quatro. Já pintou quatro partes do inteiro. Então, qual é a fração? Quatro doze avos. Isso mesmo. Lembra que os números que passam do dez, né? Onze, doze, vinte, quarenta, sessenta. Todos são números que a gente vai colocar ali, né? A palavrinha avos, né? Nos números que a gente chama de dezenas e unidades, né? Que são doze, vinte e quatro, sessenta e nove. A gente coloca avos atrás desses números na hora da leitura da fração. Então, ali é quatro doze avos. Avos significa partes, tá? A palavrinha avos significa partes. Então, quatro doze avos é quatro das doze partes. Entendido isso? Ótimo, muito bem. Então, aí a gente acabou de finalizar aqui a nossa, né? Que a gente completou aqui na telinha. Observem bem aí na telinha de vocês como é que ficaram, né? Todas as frações. E agora a gente vai dizer assim, qual é o pedaço maior aí? Opa! Será que tem algum pedaço maior? Olha ali, ó, um terço é o mesmo tamanho de dois sextos e o mesmo tamanho de quatro doze avos. Alguém pintou uma parte maior? Não! Por que que não pintou? Porque essas frações são frações equivalentes. Então, eu não tenho, nesse caso, ninguém pintando parte maior. Porque todas as frações são frações equivalentes. Ou seja, são frações que são representações do mesmo tamanho daquele meu inteiro. Entendido isso? Muito bem. Agora vamos pra próximo, nosso próximo momento. Qual é o nosso próximo momento? Frações decimais e números decimais. Então, vamos ver aqui algumas atividades referentes a isso. Vamos lá, professora? Então, vamos ver. Nós temos aqui algumas figuras que estão pintadas, né? E essas figuras estão quadriculadas. Quantos quadradinhos será que eu tenho naquelas representações ali das figuras? Todas são do mesmo tamanho, né? Todas foram divididas em partes iguais. E a gente vai representar agora essa parte pintada por uma fração e depois por um número decimal. Mas primeiro vamos ver qual é, né? A parte dividida ali. E quanto tem o meu inteiro? Então, se vocês observarem na telinha de vocês, vamos contar junto com a professora. Então, observem aí na casa de vocês a telinha. Vamos lá? Contem lá, letrinha A. Quantos quadradinhos eu tenho na linha de cima? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. E agora, descendo ali na coluna azul. Contem com a professora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez também. Então, neste quadrado eu tenho dez por dez. Então, eu tenho cem quadradinhos. Se eu tenho cem quadradinhos no primeiro, eu vou ter no segundo, no terceiro e no quarto também. Então, eu já sei que o meu inteiro é dividido em cem pedacinhos. Aqui na letra A, a parte de azul. Quanto vale? Quantos quadrinhos eu pintei na azul? Bem, eu já sei que a coluna de azul tem dez quadrinhos. Quantas colunas eu pintei? Cinco. Cinco de dez são cinquenta. Isso mesmo. Então, como é que eu escrevo essa fração? Cinquenta centésimos. E olha ali do ladinho como é que eu escrevo o número decimal, né? O número decimal, como é centésimos, vai ter duas casas depois da vírgula. Então, vai ter dois algarismos. Então, ali no caso, eu vou ter o cinquenta pra trás da vírgula. Zero vírgula cinquenta, que são cinquenta centésimos. Feito? Ótimo! Então, agora nós vamos passar pra nossa letrinha C ali, tá? Porque a professora inverteu aqui nossa aula hoje. Vamos partir pra letra C primeiro, antes da letrinha B. Então, vamos olhar lá na letrinha C. Quantas partes eu tô ali na divisão do todo? Cem. Ótimo! E quantas partes eu tenho pintada ali, daquele azulzinho claro ou verdinho claro ali? Vamos ter que contar pelo menos uma linha. Uma linha já sei que vale dez. Então, eu tenho ali, ó, de cima pra baixo, uma linha, duas linhas pintadas. Já sei que são vinte. Lá embaixo, eu tenho mais duas linhas pintadas. Então, são mais vinte. Vinte com vinte são quarenta. E ali no meio, eu vou ter que contar agora só aquele meinho ali entre os dois branquinhos, tá? O de cima e o de baixo já contei, que são quarenta. Vamos contar só o intervalo do meio. Entre os dois branquinhos ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quarenta com mais doze são cinquenta e dois, né? Agora, vamos ver das laterais daqueles branquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Do outro lado também, seis. Então, cinquenta e dois mais doze, né? Porque seis mais seis são doze. Então, cinquenta e dois mais doze vão dar quanto? Vamos ver lá se você acertou? Sessenta e quatro centésimos. Então, o sessenta e quatro fica depois da vírgula duas casinhas. Agora, vamos descer pra baixo ali na nossa letrinha B, né? Vamos lá na sequência. Eu vou contar quantos quadradinhos coloridos eu tenho ali pintado em um daqueles grupinhos ali, ó, do rosinha, né? Ou meio roxo, meio rosa, que tá aparecendo pra vocês aí. Um, dois, três, quatro. Então, eu tenho quatro quadrinhos pintados. Quantas vezes eu tenho esse quatro pintados? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove vezes quatro pintados. Nove vezes quatro? Trinta e seis. Então, eu tenho aqui trinta e seis centésimos. E eu escrevo trinta e seis centésimos com trinta e seis após a vírgula, né? Zero vírgula trinta e seis, que equivale ao número decimal. E o último, olha lá na letrinha D, vamos contar os pintadinhos. Nós temos ali um quadrado no meio pintado e os retângulos nos cantinhos, né? Observar ali que formou um desenho assim com retângulos pintados nos quatro cantinhos e um quadrado mais no meio ou um retângulo, vamos ver quanto que é ali. Vamos ver primeiro no meio quanto que tem pra ver se é quadrado ou se é retângulo. O que que vocês acham? É quadrado ou retângulo? Vamos contar pra ver? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu no quadrado do meio, eu tenho cinco na linha, na coluna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, não é um quadrado, né? Nós temos ali um retângulo, né? Ou melhor, vamos contar de novo. Acho que a professora errou. Vamos lá, na linha de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa, lá, a professora tinha contado errado na linha. Então, nós temos seis na linha e seis na coluna. Então, é um quadrado. Então, nós temos ali no meio um quadrado de seis por seis. Dá quanto seis vezes seis? Trinta e seis, ótimo. E as pontas agora? Que são aqueles retângulos das pontas. Eu tenho seis pintado ali naquele retângulo da pontinha. E eu pintei quatro cantos de seis. Então, quatro vezes seis, vinte e quatro. Trinta e seis mais vinte e quatro vai dar sessenta. Então, nós temos sessenta centésimos. Então, o sessenta vai ser colocado depois da vírgula, né? Então, zero vírgula sessenta para a representação decimal desta fração de sessenta centésimos. Compreendendo isso? Ótimo, muito bem. Então, agora nós vamos continuar a nossa aula. Vamos ver o que temos aí para frente? Mais uma atividade de centésimos também. Nós temos ali, ó. Marli fez um painel de mosaicos para representar, para presentear a mãe dela. Nele, ela usou exatamente cem peças. Veja como que ficou. Então, aí ao lado nós temos o mosaico que a Marli fez para a mãe dela. Escreva na forma de fração e na forma decimal a quantidade de peças de cada cor usada para fazer o mosaico. Então, se nós temos um total de cem, quanto de azul nós temos? Opa, a linha vale dez, né? Porque a gente já sabe que é um quadrado de dez por dez para dar cem. Então, azul eu tenho duas linhas de dez em cima, que dá vinte. Duas linhas de dez embaixo, que dá mais vinte. Vinte mais vinte? Quarenta. Então, no azul nós temos quarenta centésimos. Ótimo! E no laranja? Bem, o laranja nós temos ali duas colunas, né? Dos lados. Vamos contar ali uma das colunas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze laranjas de um lado. Então, lá do outro lado eu vou ter outros doze. Doze mais doze, vinte e quatro. Então, ficou vinte e quatro centésimos. Muito bem! Agora, vamos para o marrom. Bem, o marrom é aquele contorno ali do meio. Estão vendo no meio ali que tem um contorno de um quadrado marrom? Vamos contar quanto que tem ali naquele contorno agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Continuando agora para baixo. Sete, oito, nove, dez, onze. Continuando agora na linha. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Subindo agora. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, eu tenho quanto de marrom? Vinte centésimos. A gente escreve zero vírgula vinte. E o verde? Bem, no verde nós vamos ver ali no meio, né? Que parece ali uma letra Z deitada, né? Vamos ver ali quantos quadrinhos verdes eu pintei. Ou melhor, a Marli fez no mosaico dela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, o verde nós temos doze centésimos. Ou zero vírgula doze. E o roxo? Ah, o roxo está muito fácil, né? O roxo são quatro dos cem. Ou seja, quatro centésimos. Mas olha que legal agora como é que a gente escreve o quatro centésimos. Não é zero vírgula quatro. É zero vírgula zero quatro. Porque centésimos são duas casas depois da vírgula. Não é uma só. Se eu colocar zero vírgula quatro, eu estou falando de quatro décimos. E eu não quero quatro décimos. Eu quero quatro centésimos. Por isso que eu tenho que colocar aquele zerinho na frente do quatro ali, depois da vírgula. Zero vírgula zero quatro. Viram isso? Ok, muito bem. Vamos para o próximo momento da nossa aula? Então, o nosso terceiro momento são problemas de divisão. Nós vamos resolver agora um probleminha envolvendo a divisão. E vamos lá junto comigo? Vamos lá? Qual que é o probleminha? Então, está aí. Wagner pretende dividir igualmente três mil seiscentos e dezoito pacotes de doce em três caixas para serem transportadas até o supermercado. Quantos pacotes ele deverá colocar em cada caixa? Então, nós temos três mil seiscentos e dezoito pacotes para serem distribuídos em três caixas. Como que a gente vai fazer isso quando a gente tiver que distribuir em três caixas? Isso, nós vamos fazer uma divisão, né? Sempre quando a gente for distribuir, repartir, a gente tem que ter a ideia da divisão. Mas, para resolver esse problema, nós temos diversos caminhos. Você pode estar pensando em sua casa uma maneira diferente de tentar resolver o problema. A gente tem várias maneiras. Hoje, a professora trouxe aqui um painel de soluções para vocês. E para a gente resolver esse painel, a professora vai mostrar o que nós temos que levar em conta na escrita do problema. O que a gente tem que levar em conta? Dividir igualmente três mil seiscentos e dezoito pacotes em três caixas. Essa é uma informação importantíssima. A professora falou bem devagar, porque é esse dado que a gente vai usar na hora de fazer o nosso cálculo ou colocar a nossa estratégia em prática, né? E nós vamos ter a seguinte pergunta para responder. Quantos pacotes ele deverá colocar em cada caixa? Então, são coisas importantes na solução do problema. Eu preciso encontrar os dados e saber a pergunta, porque é a pergunta que vai me dizer o que eu tenho que fazer com aqueles dados. No caso aqui, eu vou ter que ver quanto cada caixa vai receber. Então, daquela divisão igualitária, né? Nas três caixas, eu vou ter, então, o número de pacotes por caixa. Vamos ver agora um painel de soluções. Esse painel de soluções vai me mostrar algumas soluções. E a professora vai mostrar para vocês aqui algumas delas. Vamos ver a primeira. A primeira maneira de resolver o problema pode ser, assim, por decomposição. Olha como é que uma colega nossa fez ali, ó. Então, ela decompôs o 3.618 em 3.000 mais 600 mais 18. Por que ela fez isso? Porque ela acha mais fácil dividir por 3 os números, assim, mais redondinhos. Então, veja lá, o 3.000, ela dividiu por 3, deu 1.000 para cada um. Olha, ela colocou ali embaixo a resposta, ó, 1.000. O 600, ela dividiu também por 3 e deu para cada um 200. Então, olha como é fácil para ela fazer essa operação. Até ela faz de cabeça. Não precisa nem armar, né? Então, o 3.000 por 3 dá 1.000 para cada um. O 600 por 3 dá 200 para cada um. E o 18 por 3, ela sabe muito bem a tabuada do 3, né, de cor já. E ela sabe que na tabuada do 3, se eu multiplicar o 3 por 6, ou o 6 por 3, eu vou ter o 18. Então, ela colocou ali, ó, 18 divididos por 3 é igual a 6. Somando tudo, 1.000 mais 200 mais 6, 1.206. E a resposta do problema é, ele deve colocar 1.206 pacotes em cada caixa. Beleza? Agora, a segunda maneira. Na segunda maneira, é uma divisão, assim, também realizada, né, num algoritmo mais padronizado, né? Só que o que aconteceu aqui nessa maneira? Olha como é que foi parecida com a anterior, só que agora na conta armada. Eu armei a conta e coloquei lá, ó, primeiro, 1.000 vezes o 3. Se eu for perguntar assim, quantas vezes o 3 cabe dentro do 3, 1.618? Agora, eu vou trabalhar com essa ideia de quanto que cabe. Cabe 1.000 vezes o 3? Cabe, cabe 3.000, dá pra, né, dá pra colocar lá. 1.000 grupos de 3. Então, 1.000 vezes 3, 3.000. Eu tiro 3.000 do 3.618, vão sobrar 618. Bem, eu sei que eu posso fazer 200 grupos de 3, né, uma estimativa aqui de 200 grupos de 3, pra caber ali do 618. Por que que eu posso pegar 200 e não posso pegar 100 ou outro número? Porque o 2 vezes o 3 é 6, é 600. Ó, chega pertinho do 618. Então, eu posso estimar que 200 vezes o 3 cabe dentro do 618. E eu verifico que, na hora de eu fazer a operação aqui, 200 vezes 3, 600. Tirando 600 do 618, sobra 18. E agora, eu já sei que, na tabuada do 3, 6 vezes 3 é 18. Aí, eu coloco 6 aqui, vezes 3, 18. 18 eu tiro do 18, não sobra nada. Somando todos os cálculos que eu fiz aqui no lado direito da minha operação, eu vou encontrar 1.206. E a resposta também, que é igual à do problema anterior, né? Ele deve colocar 1.206 pacotes em cada caixa. Então, vejam todas as maneiras de responder a mesma pergunta. Vamos para a nossa terceira maneira? Bem, aqui o menino, né? Ele vai usar o algoritmo tradicional, o algoritmo mais usual, né? Vai dividir o 3.618 por 3. E ele falou assim, ó. Quando a gente divide esse número por 3, a gente obtém unidades de milhar no quociente. Por quê? Porque 3.000 divididos em 3 partes vai dar 1.000. Então, eu vou ter unidades de milhar. Por isso que ele já pensou, ó. Eu vou ter 4 ordens na minha resposta. Assim, o primeiro algarismo do quociente vai ocupar a ordem das unidades de milhar. Se houver unidades de milhar no quociente, então haverá também algarismos na ordem das centenas, das dezenas e das unidades. E isso foi o raciocínio que ele teve, né? E o quociente será o número de 4 algarismos. Então, vamos ver como é que foi feita a divisão lá no algoritmo mais usual? Então, foi assim, ó. Unidade de milhar, centenas e dezenas, divididos por 3 ali, né? Então, olha o que ele pensou. Se eu vou dividir, né? O meu dividendo é o 3.618. O meu divisor é o 3. A resposta que eu vou encontrar é o quociente. E o resto é aquilo que vai ficar por último lá na minha conta. No nosso caso aqui, não vai ter resto nenhum. Ou o resto vai ser zero, né? Essa conta, quando tem resto zero, é uma conta exata. Muito bem. Então, se eu pego a unidade de milhar, 3, eu posso dividir em 3 partes? Posso. Cada parte vai ganhar 1 unidade de milhar. 1 unidade de milhar, tirando, né? Ou 1 unidade de milhar para cada um dos 3, vou dar 3 unidades de milhar. Tirando as 3, não vou sobrar nenhuma unidade de milhar. Abaixo, ou pego agora a centena. A centena, eu tenho 6. Posso dar 2 centenas para cada 1? Posso. Eu dou 2, distribuo todas elas e não sobra nenhuma. Agora, a dezena, eu coloquei a dezena ali, ó. Uma dezena. Eu posso dividir uma dezena e dar uma dezena inteira para 3 pessoas inteira? Não. Então, olha o que aconteceu lá na ordem da dezena. Eu tive que colocar um zero na ordem da dezena, porque eu não tenho dezena inteira para dar. Então, eu só vou ter dezenas agrupadas com as unidades. Então, eu coloco agora o 8 do lado do 1 para fazer 18. E as 18 eu divido em 3 partes. Vão dar 6 unidades para cada 1, distribuir todas e não resta nada. Então, esse é um jeito mais usual, uma operação mais tradicional de resolver a divisão. Vamos para a outra maneira? Respondendo também, né? Que agora a resposta é igual para todos eles, né? Deverá colocar, ou ele deve colocar 1.206 pacotes em cada caixa. Agora, vamos para a quarta maneira. Olha, a quarta maneira foi feita com um material dourado. Eu peguei 3.618, né? 3.618 e vou dividir em 3 partes. Cada unidade de milhar para um grupo, distribuída todas as unidades de milhar. Pego as centenas, distribuo para os 3 grupos, vai dar 2 centenas para cada grupo e não vai sobrar centenas. A dezena, que é essa, essa barrinha aqui, eu não posso dar uma dezena inteira para cada uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a dezena por unidades. Aí, eu consigo distribuir 6 unidades para cada uma. E ficamos com 1.206 em cada grupo. Essa é a resposta do nosso problema. Ele deverá colocar 1.206 pacotes em cada caixa. Viram quantas maneiras diferentes nós temos de resolver aquele problema? Ótimo! Muito bem! Então, aqui a professora mostrou agora diversas estratégias e solução. E você, na sua casa, na hora de resolver problemas de divisão, também pode usar as suas estratégias. Combinado? Ótimo! Agora, vamos para o nosso último momento. O nosso último momento é o momento dos números múltiplos e divisores de um número natural. Então, nesse momento, nós vamos olhar agora para a nossa tábua operatória da multiplicação. E nós vamos procurar esses números que estão aqui nessa atividade. Na tábua operatória, vamos procurar os fatores, porque na tábua operatória nós temos os fatores e os produtos desses fatores são os resultados da tabuada. Nós já trabalhamos isso, lembra? Então, nós vamos ter que procurar o 12, o 24, o 36, o 42 e o 54. Vamos fazer isso um por um. Vamos começar pelo 12. Vamos lá? Então, na nossa tábua operatória, nós vamos ter que procurar o 12. Onde está o 12 na tábua operatória? Olha, observe na telinha de vocês. Onde a gente encontra? Isso, ó. Tem vários números 12 aí, né? Vocês estão observando, não estão? Ótimo! Se tem vários números 12, nós vamos ter que procurá-los e circulá-los. Vamos circulá-los? O primeiro é aquele ali, que vai ser qual? Dois vezes o seis. Doze. Ótimo! O segundo? O segundo tá ali, ó. Que é três vezes o quatro. Perfeito! O próximo 12 é o quatro vezes o três. E o próximo é seis vezes o dois. Então, nós temos quantos números 12 ali na tábua operatória? Quatro números 12. Então, nós temos aqui, ó. O 12, ele é o produto de todos esses fatores. Cada um desses fatores aqui é divisor do 12. Eu consigo dividir o 12. 12 divididos por 2, dá 6. 12 divididos por 3, dá 4. 12 divididos por 4, dá 3. 12 divididos por 6, dá 2. Então, todos os números que estão aqui são divisores do 12. E o 12 é o produto comum de todos os outros fatores. Então, qual é o fator comum aqui entre todos esses aqui, ó? Né? Ou melhor, qual é o múltiplo comum? O múltiplo comum do 2, do 6, do 3 e do 4 é o 12. Porque o 12 tá na tabuada de todos eles, ó. Tá na tabuada do 6, tá na tabuada do 4, tá na tabuada do 3 e tá na tabuada do 2. Então, esses números aqui são, né? Os números que a gente diz assim, que tem o 12 como um produto em comum. Ok, vamos pro 24. Então, 24 nós temos aqui, que é 3 vezes o 8. Nós temos aqui, que é 4 vezes o 6. Nós temos também nessa outra linha, que é 6 vezes o 4. E temos também aqui, que é 8 vezes o 3. Então, o 24, ele é um múltiplo comum do 3, do 4, do 6 e do 8 nesta tabuada operatória. Porque o 24 também é múltiplo do 2, só que o 2 é lá 2 vezes o 12, né? E o 12 nós não estamos enxergando aqui na nossa tabuada operatória. Mas ele existe também. Mas, enfim, então o 24 aqui nessa tabuada operatória é múltiplo do 3, do 8, do 4 e do 6. E todos esses números são divisores de 24. 24 divididos por 3 dá 8. 24 divididos por 4 dá 6. 24 divididos por 6 dá 4. 24 divididos por 8 dá 3. Isso? Ótimo! Agora vamos pro 36. O 36 está aqui, que é 4 vezes o 9. Está aqui, que são 6 vezes o 6. E também está aqui, que é 9 vezes o 4. A mesma coisa do 24 e do 12 acontece no 36. O 36 é um múltiplo comum entre eles. O 36 está na tabuada do 4, está na tabuada do 6 e também está na tabuada do 9. Então, o 4, o 6 e o 9 são divisores do 36. 36 divididos por 4 vai dar 9. 36 divididos por 6 vai dar 6. 36 divididos por 9 vai dar 4. Feito! Agora vamos pro outro número, 42. O 42 está nessa tabuada do 6 vezes o 7 e está também aqui no 7 vezes o 6. Vamos voltar aqui um pouquinho. No 42, vamos lá. Aqui nós temos o 42, 7 vezes o 6 e nós temos 6 vezes o 7. Então, as duas opções é o que nós temos para o 42. Então, 6 vezes 7, 42. 7 vezes 6, também 42. 42 é o múltiplo comum entre o 6 e o 7. E o 6 e o 7 são divisores do 42. Agora vamos pro nosso último número. Agora sim, o 54. Vamos lá. 54 está onde? Nesta linha, 6 vezes 9. Aonde mais tem o 54? No 9 vezes o 6. Apenas esses dois números que nós encontramos aqui, né? Nessa tábua operatória. O 54 na tabuada do 6 e na tabuada do 9. Então, 54 é múltiplo. Tanto de 6 quanto de 9. Ao mesmo tempo. E 54 divididos por 6 dá 9. 54 divididos por 9 dá 6. Então, o 6 e o 9 são divisores do 54. Aprenderam isso? Ótimo! Muito bem! E tudo isso hoje nós estudamos, né? Pra fazer o quê? Pra gente aprender sobre frações equivalentes que a gente fez lá na bancada com a professora. Nós trabalhamos com frações decimais e número decimais quando a gente determinou lá naquela malha quadriculada que a Marli desenhou lá pra mãe dela. Lembram? Ótimo! O problema de divisão que a gente viu várias estratégias pra gente poder resolver um problema de divisão. E os múltiplos e os divisores que agora a gente acabou de ver aí na nossa taba operatória. Então, tudo isso a gente fez pra gente aprender e ficar mais fera ainda na nossa aula de matemática. Então, ó, parabéns pelo seu esforço. O seu esforço foi recompensado. Porque se você colocou esforço, tentou fazer e tentou acompanhar a professora aqui, tá valendo. Assim você conseguiu aprender um pouquinho mais. Bem, meus anjos, a aula terminou. A professora vai ficando por aqui. Vocês fiquem na sua casa, se cuidem. Um beijinho e até a nossa próxima aula. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Oi, pessoal! Nossa! Ué, ué! Cadê a professora Milene? Ué, será que ela não veio? E agora, quem vai dar aula pra gente? Hum, puxa a vida! E hoje, a professora Milene disse que seria aula de revisão. Eu tô aqui, vocês aí, esperando pra ter aula. O que será que eu faço? Hum, ah, já sei! Enquanto ela não chega, vou contar uma história pra vocês. Mas, que história será que eu posso contar? Hum, 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 vou contar a história da minha vida. Como vocês já sabem, eu me chamo Joca. Eu ainda sou uma criança, né? Igual a vocês. Estou na fase da infância. Lembram que a gente estudou as fases da vida das nossas aulas? Tem a fase que nós estamos, que é a infância. Daí, nossos pais e a professora já estão na fase adulta. E nossos vovós estão na velhice. Ah, e tem o meu irmão. Ele é adolescente. Às vezes, ele é meio chato comigo, sabe? Ele fala que não gosta mais de coisas de criança. Mas eu gosto muito de ser criança. Gosto de brincar e estudar. E eu aprendi na aula que brincar e estudar são as... Opa, opa, me engasguei aqui. Peraí. Ah, eu aprendi na aula que brincar e estudar são os principais direitos que nós crianças temos. Eita, estou me enrolando aqui na minha fala. Hum, ah, e todos esses direitos estão escritos lá no ECA. Ah, lembram? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu aprendi também que mesmo eu sendo criança, também tenho que cumprir os meus deveres, né? Não deixar nunca de estudar, respeitar a todos, ajudar em casa. Por falar em casa, estava quase esquecendo de contar para vocês sobre minha família. Eu moro com meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho. Minha família é muito legal. Nós gostamos de fazer várias coisas juntos. Assistir filmes, passear no parque e ir à igreja. É, lembram que estudamos sobre as religiões? Então, a religião da minha família é evangélica. Nós sempre vamos juntos aos cultos na nossa religião. Eu tenho alguns amigos de outras religiões também, sabiam? E mesmo sendo de religiões diferentes, somos bons amigos, porque um respeita o outro, sabe? Ai, por falar em amigos, cara, queria tanto que as aulas voltassem ao normal, para poder ver meus amigos todo dia de novo. Ai, que saudades, puxa. Que saudade, né, Joca? Muito bem, gostei muito da sua história. Nossa, prof, você estava aí? Ai, que vergonha! Eu estava ali. Quando eu cheguei, você já estava começando a contar a sua história da sua vida. Aí eu fiquei ali, quietinha, escutando. Ai, que vergonha! Eu gostei muito, sabia? Ai, que vergonha! É, vocês gostaram aí, pessoal de casa? Tenho certeza que sim! E sabe o que eu reparei? Que o Joca, ele aprendeu muito bem tudo que nós já estudamos nas outras aulas, né, Joca? Ai, eu prestei atenção em tudo, me concentrei. Ele foi lembrando de cada coisa que nós já aprendemos. E sabia que é uma coincidência? Lembra que eu falei que a nossa aula de hoje é uma revisão? Isso, nós vamos revisar, relembrar aquilo que nós já aprendemos nas aulas passadas, nas aulas do segundo trimestre. Lembra, Joca? Ai, nós estudamos bastante coisa. Estudamos bastante coisa, né? Eu aprendi muito. Sim, então hoje a gente vai relembrar rapidinho, né, um pouco do que nós já aprendemos nas nossas aulas, certo? E foi bom começar com essa história tua, hein? Porque já ajudou a gente a refrescar a memória, não é mesmo? Ai, que bom! Olha lá, então, para a nossa aula nós vamos precisar da folha, né, de atividades que vocês receberam da escola, lápis, borracha, lápis de cor, depois para colorir, né? A professora vai dar um minutinho para vocês pegarem esse material. Tá bom! Tchau! 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 Tchau, Tchau Tchau Tchau! lá então, vamos ver qual é o objetivo da nossa aula? Então, o objetivo é relembrar os temas trabalhados durante as aulas de formação humana e ensino religioso no segundo trimestre, certo? Certo. Então, olha lá. E nós vamos começar relembrando bem sobre uma coisa que você falou lá no começo da tua história, sobre as fases da vida. Você falou que você está na fase da... Infância! Isso, e vocês aí de casa também, né? Ah, é tão gostoso! Todas as crianças que estão aí assistindo estão na fase da infância. A infância começa quando nós nascemos, desde o nosso nascimento até os 11 anos de idade. Então, nós chamamos de infância. Depois vem a adolescência. Quem que está na adolescência mesmo, Joca? O meu irmão! Isso, Joca, tem um irmão adolescente. Será que vocês aí em casa têm algum irmão adolescente também? Olha lá, a adolescência vai dos 12 até os 19 anos de idade. Depois vem que fase mesmo, Joca? Você lembra? A fase adulta. A fase adulta, a idade adulta. É a minha fase, isso mesmo. A idade adulta vai dos 20 até os 60 anos, certo? Eu lembro, eu lembro de umas fotos, tu é tão linda, não vou esquecer nunca. Ah, você não vai esquecer das minhas fotos? Vocês lembram também que a professora trouxe? Eu trouxe foto de quando eu era criança, que eu estava na infância, depois de quando eu era adolescente, e agora uma foto eu trouxe de agora, né? Que eu estou na idade adulta. Isso aí! Depois da idade adulta vem o que será, Joca? A velhice. A velhice, né? Acertei? Isso, acertou, que é a fase dos nossos vovôs, né? Isso! Depois, a partir dos 60 anos de idade, vem a velhice. Muito bem, relembraram bem aí? Então vamos já para a nossa atividade, atividade número 1. Vamos lá! Olha lá, procure no Caça Palavras as fases da vida. Depois escreva em que fase da vida você está. Então vocês vão procurar aí no quadro, essas quatro fases da vida, vão circular ou pintar, e ali embaixo vai escrever, estou na fase da... e vai escrever. Dois minutinhos para vocês fazerem essa atividade. E aí 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 Fez Fez aí, Jaca Eu fiz Tá difícil ou tá fácil? Tava mais ou menos Tava mais ou menos? Ah, vamos ver então Só ter paciência Só ter paciência Só ter paciência E aí 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 Olha lá a primeira palavra então A primeira fase ali que a gente encontra bem fácil aqui ó Ó Velhice Olha lá Mais outra Olha lá Infância Adolescência Idade adulta Estão todas as fases aí, Jaca? É Sim Sim, né? Sim, sim Infância Adolescência Idade adulta E por último a Velhice E eu estou na fase da E eu estou na fase da Infância Infância Olha lá Escreveram aí? Eu escrevi Escreveu? Eu caprichei na letra também Caprichou? E você de casa tá caprichando na letra? Capricha bem, tá bom? Vamos continuar aqui então? Vamos Olha lá Já que nós estamos falando da infância de vocês, das crianças, né? Nós já lembramos, né? Que as crianças têm direitos e deveres Que nós também estudamos nas nossas aulas sobre os direitos e deveres das crianças Olha lá então, Jaca Direitos e deveres O que será que são os direitos e deveres? Vamos relembrar então ali? Vamos ler? Direito é tudo que podemos fazer ou ter E dever são as nossas obrigações Estão ali na imagem que a professora mostrou ali, ó Que tá aparecendo pra vocês A menininha levou o cachorrinho dela pra passear Todo mundo tem direito de levar o seu cachorrinho pra passear Não tem direito? Tem sim Mas qual que é o dever dela? Hum, deixa eu ver Pense aí Deixa eu olhar ali Hum, eu acho que o cachorro fez sujeirinha Fez sujeirinha E o dever dela, né? É de É recolher ali A sujeirinha e o cocôzinho que o cachorro fez Não pode deixar lá sujando o espaço Pra alguém ir lá e pisar, né? Então, todo mundo tem o direito de poder levar o seu cachorrinho pra passear Mas ao mesmo tempo tem o dever, tem a obrigação De juntar a sujeirinha lá se o cachorro fizer Isso aí Então é mais ou menos assim que funciona Nós temos coisas que nós podemos fazer, né? Temos o direito de fazer, de ter Mas ao mesmo tempo nós temos obrigações a cumprir Certo, Joca? Isso aí, certo? É mais ou menos como num jogo Por exemplo, num jogo de futebol, né? Existem as regras Aquilo que os jogadores podem fazer, aquilo que eles não podem fazer E as regras ditam o jogo, né? Se não tivesse regras ia ter como acontecer o jogo Aconteceria o jogo, será, Joca? Eu acho que não, profe, ia virar uma bagunça, né? Cada um ia chutar e fazer o que quiser, né? Isso, é verdade Cada um ia fazer o que achava, né? E daí não ia funcionar o jogo Assim, então, são as regras E assim também são as leis Então, existem leis que regem, né? O nosso país, a nossa vida Em especial, né? As leis que falam sobre as crianças Então, olha lá Leis são regras, isto é Um conjunto de direitos e deveres Que cada pessoa tem que seguir Os direitos dos pequenos brasileiros Estão garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente Mais conhecido como ECA Lembra o que o Joca comentou do ECA? Uhum Então, olha lá O ECA, não é ECA de nojo ECA tem a fecha Não ECA porque é uma sigla Cada letra representa uma palavra Então, olha lá E de Estatuto C Criança A Adolescente Então, Estatuto da Criança e do Adolescente O ECA Que são as leis que nos dizem Sobre os direitos e deveres Das crianças e dos adolescentes Certo? Certo, Joca Certo Certo, pessoal de casa Relembraram mais ou menos? Vamos relembrar, então Quais são esses direitos e deveres Que as crianças têm? Vamos Olha lá Direito, então Direito à vida e saúde As crianças têm direito de ser cuidadas De ter vida De ter saúde De ter atendimento médico Então, esse é um direito das crianças Direito à alimentação Receber alimentação certinho Para poder crescer saudável Né, Joca? Você se alimenta bem? Eu sim Muito bem Direito a brincar Ao esporte E ao lazer Então, o direito, né? De poder se divertir como criança Não é mesmo, Joca? É tão bom, né? É ótimo Gostoso E olha lá E até agora não dá muito Não dá muito, né? Para ficar por aí brincando Mas dá para brincar dentro de casa, né? Uhum Olha lá Tem também o direito à educação Todas as crianças têm direito a receber educação Mas ao mesmo tempo que as crianças recebem a educação Recebem o estudo Têm direito, né? De ter uma vaga na escola Elas têm o dever de frequentar a escola E estudar muito também Certo? Então, é um direito junto com um dever Não é mesmo, Joca? Só que agora está um pouco diferente, né? Está um pouquinho diferente Qual que é o direito que vocês estão tendo agora? Direito de assistir aqui as aulas Aqui pela TV As aulas que a escola manda, às vezes, né? Pelo Meet Pelos grupos, né? Pelo WhatsApp E vocês têm o dever de estudar, né? De fazer as atividades Fazer as tarefas Acompanhar as aulas, né? Olha lá outro direito Direito ao respeito E tem o dever também De respeitar as pessoas Só as pessoas, Joca? Não, né? Não Olha que bonito ali Aquelas crianças lá Abraçando a árvore Que lindo! Que lindo, né? Então, respeitar Está cuidando da natureza Isso Respeitar tudo A nossa volta Olha lá Direito à proteção As crianças têm direito De serem protegidas, né? Contra todo tipo de mal De violência Mas também As crianças têm o dever De proteger Proteger o patrimônio público Cuidar dos animais Cuidar do meio ambiente Então, é nosso dever Enquanto ser humano E dever também de vocês, né? Joca Enquanto crianças Também proteger O meio que nós vivemos Certo? Certo Direito a ter uma família Todas as crianças Têm direito a ter uma família Mas também Têm o dever De obedecer a sua família Obedecer os seus pais Ou obedecer Aquelas pessoas Que às vezes Não é o pai ou a mãe Mas às vezes É o tio A tia A avó Alguém que cuida de vocês Os responsáveis Têm que obedecer Essas pessoas, né? Eu obedeço Eu obedeço Você obedece? Sim Muito bem Então vamos Para a nossa atividade Número dois Já que nós estamos falando De direitos De deveres Olha lá Aprendemos sobre os direitos E deveres da criança E do adolescente Que estão descritos No ECA Que é o que? O estatuto Da criança E do adolescente Observe os desenhos E escreva abaixo O nome dos direitos Que eles representam Então vocês vão olhar Esses desenhos Nessas imagens Que estão ali E vão tentar lembrar O que cada desenho Representa Que direito Que eles representam Para que as crianças Tenham E vão escrever ali Dois minutinhos Para fazer essa atividade Tá bom Tá bom Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Direito a brincar Ao esporte e lazer Ah, eu aprendi, eu acertei Isso E a segunda ali? O que o menininho está fazendo? Estudando Está estudando Então é o direito a ter o que? Educação Olha, até pulou o outro já Educação E o terceiro? O que está acontecendo ali com aquela criança? É o médico O médico está cuidando dela, né? Então qual que é esse direito? É o direito de? Saúde Vida e saúde Saúde A criança poder, né? Ter ali todo um apoio para que ela seja medicada Para que ela seja cuidada Para que ela tenha vida e saúde, né? E por último ali? Família Família, né? Olha que legal aquela família ali Está o vovô, a vovó junto, as crianças A família Direito a ter uma família Família Muito bem, acertaram aí? Aham Se não acertou, corrige Bem bonitinho, arruma Certo? Vamos continuar? Vamos E falando, né? Que nós estávamos falando sobre os direitos e deveres O direito de ter uma família Esse direito de ter uma família Lembra também de um tema que nós trabalhamos, né, Joca? Verdade Que foi o tema, o que? A importância da família Família A importância de ter uma família e de cuidar bem dela, né, Joca? Isso aí Olha lá O que é família mesmo? Família são as pessoas unidas por laços afetivos Que geralmente compartilham o mesmo espaço E mantêm entre si uma relação solidária Então a família são essas pessoas com quem nós convivemos Moramos na mesma casa, né? E partilhamos de laços afetivos O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos carinho Uma pelo outro Que nós temos amor Que nós cuidamos uns dos outros Dentro da nossa casa Dentro da nossa família E na tua família é assim, Joca? Ah, é Às vezes dá uma sem-crenquinha lá Com meu irmão É, às vezes você brinca com teu irmão Isso Isso mesmo Respeita, obedece Então essa é a nossa família Isso aí Independente de como ela seja Se tem o papai, se tem a mamãe Às vezes não tem Às vezes tem uma vovó, uma titia Que cuida de nós Mas todas as famílias São cheias, né, de cuidado E de amor Deve ser, né? Tem bastante família diferente, né? Sim Olha lá Você sabia que a família É o alicerce É a primeira escola Na vida de qualquer ser humano? Ai, que bonito, profício Sabia que a nossa família É como se fosse A nossa primeira escola Porque quando nós nascemos Nós primeiro Antes de irmos para a escola Nós convivemos com a nossa família Enquanto nós somos bem pequenininhos Não é mesmo? É verdade E na nossa família Nós vamos aprendendo muitas coisas Não é, Joca? Ah, por isso escola Isso É a nossa primeira escola Que bonito Né? Depois a segunda escola É a escola de verdade Mas a primeira escola É a nossa família Família Né? E a nossa família Influencia muitas coisas Na nossa vida Nós aprendemos várias coisas E nós trazemos Toda essa influência Da nossa família Carregamos essa influência Da nossa família Até quando ficarmos velhinhos Olha só A nossa família Influenciando o nosso desempenho escolar Às vezes, né? A mamãe ajuda O pai Ou alguém ajuda Nós a fazermos as atividades Então a família Nos ajuda A família também Influenciando a nossa Socialização O que será que é essa palavra Difícil, Joca? Ai, social É estar junto É? Isso É você estar junto Convivendo Conversando Respeitando Dividindo Socializando, né? Interagindo uns Com os outros Imagina se a gente fosse Sozinho Que triste Que é ser, né? É verdade Né? É E a família Influencia também Na nossa escolha Da nossa profissão Da nossa carreira Você já pensa No que você quer ser Quando crescer, Joca? Eu penso Isso Então A família também Acaba influenciando nisso Às vezes o pai Tem uma profissão O filho quer ter Uma profissão igual Né? E assim por diante A família também Traz pra nós As crenças As religiões Aquilo que a família Acredita A gente também Acaba aprendendo Na família Sobre a religião Que a família Pratica E a criança também Acaba seguindo A mesma religião Né? A educação Né? Aprender a ter educação Bons modos Respeito E muito mais Certo? Certo Nós vimos Na aula Quando nós conversamos Né? Quando vocês viram Essa aula Com o professor Fernando Vocês aprenderam Conheceram Né? Uma história Que tinha famílias De vários tipos Né, Joca? Você lembra dessa aula? Muito legal Tinha a família Do gorrinho Que todos eles usavam Gorro Tinha a família Suflê Que todos eles Eram cozinheiros E assim São as famílias Tem coisas que As famílias gostam Tem coisas que não gostam Tem coisas que fazem Cada família Tem a sua característica Tradística Né? Seja como for a sua família O que importa É que ela possua Afeto Cuidado Respeito Educação Carinho E amor Amor Ai que bonito Muito bem Tudo dentro da casinha Tudo dentro da casinha Ai que lindo E atividade E atividade número 3 Agora vamos ver lá Família Pessoas unidas Por laços afetivos Que geralmente Compartilham o mesmo espaço E mantém entre si Uma relação solidária Sobre sua família Responda as questões abaixo Então a letra A Quem são as pessoas Que fazem parte Da sua família Escreva Nas linhas abaixo Quem são elas E o que você mais gosta Em cada uma delas Então vocês vão Identificar quais são As pessoas da tua família Vai escrever ali Ah minha família Que nem o Joc Ele vai colocar lá Meu pai Minha mãe Meu irmão Vai colocar Quantos anos a pessoa tem Como que essa pessoa é O que que você mais gosta Nessa pessoa Então você vai escrever Um pouquinho Sobre cada pessoa Da tua família Nessas linhas aqui Certo? Certo Quatro minutinhos Pra vocês fazerem isso Porque é mais Coisas né Pra escrever Então quatro minutinhos Daqui a pouco a gente volta Tchau 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 E nós comentamos Que na família Nós aprendemos Geralmente Alguma maneira De fé De religião E já lembramos Então Desse tema Que nós também Trabalhamos Os povos E o sagrado Nós aprendemos Sobre as religiões A gente aprendeu Que a fé É a confiança Total em algo ou alguém. É acreditar em algo ou alguém. Assim surgem as religiões. A religião é confiar, acreditar no que é sagrado e manifestar essa confiança com atitudes. Nós vimos que existem muitas religiões pelo mundo, mas que todas elas, a religião em si, seja ela qual for, ela deve ser sempre um caminho que nos leva ao amor, ao respeito. E nós vimos também, né, Joca, que existem aquelas religiões que são as mais praticadas no mundo inteiro. E a gente foi conhecendo algumas dessas, as mais praticadas, que tem maior número de praticantes no mundo. O cristianismo, o islamismo, hinduísmo, as religiões chinesas, o budismo e o judaísmo. Então, essas são as mais praticadas no mundo, né? Existem muito mais, mas essas são as mais praticadas. E falando em religião, a gente tem que lembrar sempre do respeito. Eu lembro, Joca, que você falou que tem amigos de outras religiões, mas vocês se dão bem, porque vocês se respeitam. Cada um tem um jeitinho, né, prof? Isso, por mais que nós tenhamos maneiras diferentes de acreditar em algo, ou até de repente de não acreditar, e tudo bem. O importante é que nós tenhamos respeito. Isso, porque brigar não vale nada, né? Isso, e por isso foi criado o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, pra dizer pras pessoas, pra que elas tenham essa consciência, de que precisa respeitar as pessoas das outras religiões, independente, né, qual seja a maneira de fé, como diz ali, ó. Tem fé? Tem que respeitar. Não tem fé? Tem que respeitar. A fé é igual a minha? Tem que respeitar. A fé é diferente da minha? Tem que respeitar. 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né? Muito bem. Muito bem. E nós conhecemos, né, Joca, algumas das religiões mais praticadas no nosso país. Você consegue lembrar quais são? Eu lembro. Lembra lá do nosso jornal, que a gente foi conhecendo cada líder religioso que foi falando? Foi muito legal. Muito legal, né? Olha lá, a gente conheceu um pouquinho da religião católica, evangélica, espírita, a religião da Umbanda, o islamismo e o budismo. Então, essas são as religiões mais praticadas no nosso país. Existem muitas outras, né, que nós ainda vamos ver nas próximas aulas, mas essas são as que tem mais praticantes no nosso país inteiro. Certo, Joca? Certo! Olha lá. Então, vamos para a nossa atividade número 3, na letra B. Nós já fizemos a letra A, agora a gente vai fazer a letra B. Em nossa aula, conhecemos as religiões que são mais praticadas no Brasil. Sua família pratica alguma dessas religiões? Se sim, marque alguma das opções abaixo. Então, ali estão as religiões, né, que nós comentamos durante as aulas, né, católica, evangélica, espírita, Umbanda, islamismo e budismo. Você vai marcar se sua família pratica alguma dessas religiões. Ah, não, professora, minha família é outra religião. Então, qual? Você vai colocar do lado ali. Ou então, não, professora, minha família não tem nenhuma religião específica, a gente não acredita. Então, vai marcar ali nenhuma religião, certo? Um minutinho, então, para fazer essa atividade. e até a próxima. e até a próxima. Fizeram aí? Sim. Fez, Joca? Sim, sim. Então, essa é uma resposta pessoal, né? Eu lembro que você falou qual que é a tua religião mesmo, Joca. Evangelica, pronto. Evangelica. Então, Joca vai marcar ali no evangélico e vocês aí de casa vai marcar a religião que vocês praticam ou não praticam ou é outra religião que não está aqui, certo? Certo. Muito bem. E será que nós alcançamos os objetivos na nossa aula? Objetivo, né? Sim, profe. Olha lá quanta coisa, né? Rapidinho a gente foi relembrando, né? Relembramos os temas trabalhados durante as aulas de formação humana, ensino religioso no segundo trimestre. Será que nós conseguimos relembrar? Sim. Olha lá, professora, bem feliz que nós relembramos rapidinho, né? Vamos relembrando tudo. E vamos terminando a nossa aula com a nossa frase, lembrando sempre da importância de a gente estar sempre construindo um mundo melhor, né, Joca? Isso aí. Juntos podemos construir um mundo mais humano. Tchau, Joca. Tchau. Tchau, pessoal de casa. Até mais. Até mais. Vem aí, língua portuguesa. Oi, galera. Que bom que você está aqui de volta. A gente também voltou, né, Tibúrcia? Uhum. A gente está aqui de novo para aprender junto com vocês. Eu gosto de aprender sempre, Tibúrcia. Todos os dias. É. A vida, esse paragrafo, é um eterno aprendizado, sabia? Isso. E eu já estava com saudade, Tibúrcia, dessa galerinha. Ai, eu também estou com saudade de vocês. Eles são cofinhos, Tibúrcia. Uhum. Olha que bonitinho, sentadinho ali na frente da televisão para assistir, para aprender. Mas eu estou vendo que você está fazendo bagunça, hein? Você ali também. Ô, ô, ô. Não coloca o dedo no meu nariz. Não pode. A gente já falou sobre isso. Nem, Tibúrcia. Mas se estiver incomodando, Tibúrcia? Passar álcool em gel antes de colocar o dedo no nariz. Ah, você que era para passar álcool em gel no nariz, Tibúrcia? Que medo. Mas limpa com o papelzinho, né, Tibúrcia? Ah, é verdade. Tem que suar. Pode ficar futucando no nariz, né? É, e nem passar no colega depois. Não pode passar no colega. Não pode. Joga isso no lixo, né, Tibúrcia? Porque às vezes fica no dedinho. Por isso que não pode colocar o dedo no nariz. Mas é só fazer assim, Tibúrcia. Não, não tem nada disso. Ai, que nojo. Isso é nojeira. É nojeira. Tipo, não pode falar dessas coisas na televisão. Nós estamos na televisão, Tibúrcia. A gente está na televisão, nesse quadradão, morrendo de saudade de bolês. Eu gosto de vir na televisão, Tibúrcia. Eu também gosto de esparadrar, porque assim dá pra ver tanta gente, né? A gente está dentro da casa deles. Isso, estou até sentindo o cheirinho do café, Tibúrcia. Ai, que legal. Hum, que cheirinho gostoso. Olha, é importante, sabia? Agora que você falou do cheirinho do café, você que está assistindo TV na sua casa, assistindo aí o programa da escola na sua casa, você pode deixar ali um lanchinho pra você aí do seu ladinho. Isso. E hoje, Tibúrcia, a gente veio falar uma coisa super importante, né? Que é o quê? Super, super, mega, power, importante. A lavagem das mãos. Isso, Tibúrcia. A gente não pode deixar de falar sobre a lavagem das mãos, né, Tibúrcia? A lavagem das mãos do esparadrapo salva vidas. Isso. A gente consegue ficar muito mais seguro se a gente lavar as mãos, né, Tibúrcia? Hum, hum. Exatamente, esparadrapo. E olha, pra você que fica perdidinho na hora de lavar as suas mãos, sabe o que você pode fazer pra saber se você tá fazendo isso corretamente? O quê, Tibúrcia? Porque não é só ir lá, ligar a torneira, passar sabão, lava e tal e pronto, assim. Não é assim. Como assim? Se não é isso, o que que é, então? Não, tem todos os cuidados, porque você pode se contaminar de novo, ficar com a mão suja. Ah, é verdade, Tibúrcia. Isso que você tá dizendo. Então você coloca o sabãozinho na sua mão, você abre a torneira, molha a sua mão e fecha a torneira, pra não acabar com a água do planeta, né, Tibúrcia? Isso é importante, Tibúrcia. E aí, pra você saber se você tá lavando a sua mão direitinho... O sabão já tá escorrendo na minha mão. Tá, mas sabe quanto tempo demora pra você saber? O tempo de cantar a música Parabéns. Sério, Tibúrcia? Então você começa. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Muita dor de barriga. Eu sei essa música também, Tibúrcia. Pode até ser esse paradigma, mas esse é o tempo correto da lavagem das mãos, tá? Que legal, Tibúrcia. Água e sabão, elas são amigos. Tem gente que só passa o sabão e não adianta nada. Mas Tibúrcia, eu tava aqui pensando, Tibúrcia, se eu peguei com a minha mão suja na torneira, lavei a mão, eu não vou sujar de volta na hora que eu peguei na torneira? Porque você tem vários lugares que as torneiras são diferentes. Às vezes, por isso que as pessoas fazem com o cotovelo. Ah, entendi. Mas o importante é que a higienização completa das mãos, ela termina depois que você passa o álcool gel, por causa disso. Porque você vai tocar na torneira de novo, pra fechar com as mãos limpas. Aí você vai secar a sua mãozinha e passar o álcool gel. Aí você está preparado. Ah, tá com uma capa de invisibilidade de vírus, né, Tibúrcia? Uhum, porque o mocorongo vírus fica por aí. Então, toma cuidado. É verdade, Tibúrcia, eu não gosto do mocorongo. E você que tá na sua casa, você pode deixar todas as suas coisas organizadinhas pra começar a aula pela TV, sabia? Isso mesmo, Tibúrcia. Deixar tudo certinho, né? O lápis, a caneta, o caderno. A caneta nem deve usar muito, né, Tibúrcia? Mas o lápis tem que usar muito, né, e a borracha. É porque a caneta, esparadrapo, a caneta não dá pra corrigir. Se você errou com a caneta, você faz o maior borrão no caderno. É, isso mesmo. O certo, Tibúrcia, a gente tem um horário pra fazer as tarefas, não acha? Isso mesmo. Porque daí, esparadrapo, se você deixar todos os seus materiais organizadinhos, começou a aula, você tá lá como super-herói que você é, pra aprender e ficar sabidão. Terminou a aula, você faz suas tarefas, dá uma revisada em tudo que você assistiu e só dá tempo pra brincar. Aí sim, Tibúrcia, porque eu gosto de brincar. Uhum. É porque não é porque a gente tá longe dos colegas que a gente não vai brincar. É verdade, Tibúrcia, eu tenho um monte de coisa pra brincar em casa. Ah, tem uma coisa também que tem que cuidar, Tibúrcia. Porque não é porque você quer fazer as coisas no seu tempo que você vai fazer correndo, né? Não pode. A pessoa, às vezes, eu sei porque meu irmão, sabe o que ele faz? Vou contar pra você o que ele faz, Tibúrcia. Tibúrcia, ele apaga as coisas no caderno, sabe o que ele faz com a borracha? Faz assim, ó, tá no chão, Tibúrcia. Suja tudo. Coitadinha da minha mãe, tem que ir lá limpar depois. É, não. Precisa deixar as coisas organizadas, né, Espírito Adelar? E isso faz parte do que a gente falou da outra vez no nosso encontro. Deixe suas coisas organizadas, ajude as pessoas que moram na sua casa. Isso mesmo, Tibúrcia, que legal. Ai, Tibúrcia, sabe, no meio dessa pandemia e de todas essas aulas remotas e... Eu não vou mentir pra você, Tibúrcia, às vezes eu me sinto meio sozinho. É mesmo? É, Tibúrcia. Ai, Espírito Adelar, eu também sinto a maior falta, a maior saudade de todos os meus amigos, dos meus colegas. Isso. Eu até jogo bola sozinho lá no quintal de casa, fico chutando a bola na parede, mas a parede não é tão legal igual meus amigos. Ai, tá todo mundo se sentindo distante, Espírito Adelar. A solidão é a ausência das pessoas que a gente gosta, entendeu? É verdade, Tibúrcia. E aí a gente fica lá nesse lugarzão, assim, parece que a gente tá sozinho no mundo, mas não tá. Eu tenho uma ideia pra acabar com a sua solidão. O que, Tibúrcia? Conversar é uma coisa muito boa que causa uma emoção positiva na gente. Você pode conversar com seus amigos à distância, né? Você pode conversar pelo computador, pelos WhatsApp, pode fazer uma chamadinha de vídeo depois de terminar suas tarefas. É, não pode ficar o dia inteiro, né, Tibúrcia? Ou então tem uma coisa bem legal, Esparadrapo. O quê? Você pode escrever uma carta. Sério que ainda dá pra escrever carta, Tibúrcia? E-mail, você tá dizendo? Não, uma carta. Aproveita, faz um desenho pro seu colega, faz um desenho pras pessoas que você gosta e manda pra eles. Que legal, Tibúrcia. Eu tenho um super amigo, Tibúrcia, o Maguito. Eu vou fazer pra ele um desenho. Ó, sabe o que que é legal? Deixa as pessoas saberem que você tá com saudade delas. Elas também vão ficar com o coração quentinho, assim. Ah, Tibúrcia, eu vou fazer isso? Que ideia genial, Tibúrcia. Você merecia um prêmio hoje. É, toda vez que você sentir saudade de uma pessoa, fala pra ela. Ei, eu tô com saudade de você, sabia? Não vejo a hora da gente poder brincar juntos. Ai, Tibúrcia, você me deu uma ótima ideia. Eu gostei. Eu gostei e vou começar a fazer o desenho hoje na minha casa. E vou fazer um desenho bem bonito. E vou fazer um desenho bem diferentão, Tibúrcia. É isso aí, conversar com as pessoas, dizer que você sente saudade, traz uma emoção super positiva. E lembra, coleguinhas, emoções positivas aumentam a nossa imunidade. Ei, mas falando em emoção positiva, Tibúrcia, na outra aula a gente falou uma coisa que traz emoção positiva. E hoje, o que que nós vamos falar? Hoje, Sparadapo, a gente vai falar de uma coisa que você já disse. É importante você ter uma rotina e deixar os seus horários organizadinhos pra sobrar tempo pra brincar. Ah, Tibúrcia, isso traz mesmo uma emoção positiva, né? A gente se sente melhor por poder brincar, por poder estar fazendo tudo certinho na escola, né, Tibúrcia? É, sim. Então, você pode deixar um horário pra cada coisa. Assim, você não fica sobrecarregado de coisa pra fazer, porque é importante. Pode ficar tanto tempo na frente da televisão, veja. Você já fica assistindo aula aqui na televisão. Quem tá fazendo aula, sim, né, à distância. Então, é preciso que você organize os seus horários. Coloca no caderno que horário que você vai brincar, que horário que você vai fazer uma leitura. Você falou horário, Tibúrcia. É, eu achei legal ser uma... Aí, eu vi. Tibúrcia, eu acho super legal esse negócio de se organizar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. O meu pai é super organizado com as coisas dele, Tibúrcia. É verdade. Ele coloca tudo certinho no lugarzinho. Então, é importante porque... Sabe quando a gente arruma uma bagunça? Dá aquela sensação assim... Ufa! Mas quando eu arrumo minhas coisas, Tibúrcia, eu não acho nada. Mas preciso organizar isso pra trás. No meio da bagunça, a gente fica assim, sobrecarregado. A minha mãe sempre organiza tudo, Tibúrcia. Olha só, criançada, é sempre muito bom organizar nossa rotina, ter horário pra fazer as coisas, porque aí a gente fica bem tranquilo. Mas falando em horário, Tibúrcia, tá chegando o nosso horário. A gente tem que terminar. É o horário da próxima aula. Isso! Fica aí, presta atenção no que a professora vai falar. Venha aprender com a gente, porque agora também tem palhaço na escola. Aí é bonito, Tibúrcia! Tchau, amigo! Tchau! Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus